Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Inspire Arquitetura. Eu me chamo Jaqueline Sinheberti e sou arquiteta. E hoje eu vou ensinar você a fazer esse vazinho aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu entrei numa fase agora de colecionar cactos e suculentas. E eu tava precisando de uns vazinhos estilosos bem bonitinhos. E aí eu fui atrás de ver como é que fazia e achei super legal e resolvi trazer aqui no canal. Então, pra fazer esse vazinho aqui nós vamos precisar de papelão, fita crepe, tesoura, régua, cimento, pedrinhas e um potinho e a lixa e mãos à obra. A base dele eu fiz 10 por 10 centímetros. E os triângulos, eles têm todos os lados iguais 10 por 10. Então, vou desenhar várias formas geométricas, ó. Aqui já tem o moldezinho do triângulo, aqui no papelão e depois recortar. E é um vazinho tão bonitinho, né, assim, ele tá na moda. Eu tenho visto bastante desses vazinhos nas lojas pra comprar. Confesso, olha, que eu acho eles, eles são bonitinhos, mas são carinhos. E daí quando eu vi que dava pra fazer, eu pensei, nossa, que projeto legal. Até pra tá trazendo pro canal. Só pra não perder o fio da meada. A gente vai precisar de um quadrado de 10 por 10 e de oito triângulos de lados iguais 10 por 10 por 10. E fora que você decorar com planta, eu acho que deixa tão gostoso o espaço. Porque você traz um pouco da natureza pra dentro da sua casa. Acho que fica bem legal. Além de você tá na moda, você tá colaborando ainda com o meio ambiente. Porque fica um ambiente gostoso dentro da sua casa. Tem a questão de renovação do ar. É bem legal. O bom das suculentas, que elas são bonitas. São fáceis de cuidar, né? E elas vão bem dentro de casa. Apesar de terem umas que elas preferem ambientes com sol. Esse papelão, ele vai servir de molde pra um vasinho só. Se você for fazer mais, você tem que fazer mais moldes. Tá bom? Então, ó. Terminei de desenhar. Temos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E mais o quadrado. E agora eu vou cortar. É fácil de fazer. Lógico, requer um pouco de habilidade. Mas se eu te disser que a parte mais difícil, eu não achei essa aqui não. Mais pra frente eu vou falar qual que é a parte que eu achei mais difícil desse vazinho. Mas é só um pouco de jeito e imagina que sejam os primeiros que você vai fazer e que você se bata um pouco mais. Agora é que a mágica começa a acontecer. Nós vamos montar a forminha pra poder colocar a massa de cimento. Então, aqui ficou aquele quadrado de dez por dez no meio. E a gente coloca um triângulo nessa ponta, o outro triângulo na outra ponta. E nas duas laterais a gente monta um, dois, três. Um, dois, três, totalizando os oito triângulos. A gente monta dessa forma. Vou colocar aqui com a fita crepe. Só pra dar uma firmada, depois eu dou uma reforçada. Nossa, mas muito parece que eu tô fazendo maquete. Lembra muito, muito da época da faculdade, assim, que eu passava o final de semana fazendo maquete. Então, planificado, ele vai ficar dessa forma assim, ó, tá? Então, a gente vira agora, daí nós vamos começar a fechar pra poder fazer a forminha dele. Ó, esse aqui não ficou bem coladinho. Deixa eu só deixar uns pedacinhos de fita crepe cortados que dá uma facilitada. A gente levanta assim e agora nós vamos juntando todos os lados. Dessa forma. Já mostro como é que fica. Não fica muito bonito não, tá? Fica meio remendadinho, assim. Mas o que importa é o resultado final, que é o vazinho. Ó, já tá ficando na forma. Aí agora eu vou reforçar, né? Porque senão a hora que eu colocar a massa vai abrir tudo. Ó, você viu que a medida que você vai colocando fita crepe, a forminha, né, do vazinho vai ficando bem firminha. Agora, eu coloquei, quando eu fiz esse daqui, uma fita crepe aqui em volta, em cima e uma embaixo e no meio também. Ó, pra dar aquela reforçadinha mesmo. Depois de muitas fita crepes, depois... A forminha tá pronta. Agora eu vou pegar o cimento e a água, vou fazer a massa e já volto pra gente continuar fazer o nosso vazinho. Então, aqui nesse potinho aqui, eu coloquei o cimento, que eu falei que a gente ia precisar no começo lá do nosso vídeo. E daí agora eu vou colocar água. Eu não falei quanto de água que vai, quanto de cimento que vai, porque assim, eu defini que o meu vazinho ia ter 10 por 10. Mas às vezes eu ia querer fazer menor, eu ia querer fazer maior, né? E também assim, não falei que ia quanto que... Ah, e alguma coisa pra mexer a massa depois, né? Porque, só que daí você usa o que for, o que você tiver acostumado ou o que você tiver na sua casa. Eu tô usando aqui uma espátula. Colocar mais um pouquinho de água. A massa bem molinha, que nem disse meu pai, que nem massa de bolo. Vamos ver se eu vou acertar. Vou pôr um pouquinho mais de massa, que eu tô vendo ali que eu achei que ficou pouca massa pronta. Depois aqui de misturado, um pouquinho mais de água também. Daí agora, com a massa pronta, nós vamos despejar ali dentro da nossa forminha que a gente fez. Estamos sentindo a própria Ana Maria. Ah, mas eu preciso tampar. Alguém me dá uma tampa? Eu vou usar essa tampa daqui. Pronto, tá bom. Tampei. Ai, tá pesado. Então, encheu aqui. A massa tá bem com cara de massa de bolo, pelo menos pra mim. Aí, agora que isso aqui, a gente vai saber pra que que serve isso daqui. Porque como é um vasinho, eu vou ter que colocar, vou ter que deixar o furinho, né? Então, ó, minha mão. Só vou passar um silicone, esses de carro mesmo, que a gente passa lá no carro que a gente lava, porque senão eu peguei o do meu marido. Pra daí, a hora que for tirar depois, fica mais fácil. Ó, já passei silicone e agora vou pôr aqui no meio e a pedrinha vai fazer um pezinho, tá? Então, agora eu ponho, até eu não enchi toda a forminha justamente por isso. Porque a hora que você colocar esse potinho com a pedrinha dentro, essa massa, ela vai subir um pouquinho. Aí, agora, você deixa essa forminha com a massinha tudo secar por 24 horas. Mas, depois que passarem as 24 horas e você tirar a forminha, ela vai ficar assim, ó, com esse aspecto. Toda tortinha, ó, toda tortinha com a marca do papelão, tá? E aí, agora, vem a parte que eu achei difícil, entendeu? Essa é a parte que eu achei difícil. Que daí, é você passar uma lixa pra você deixar mais lisinho, ó, que nem eu deixei aqui. Nesse, ó, pode ver que eu lixei bastante. Lixei bastante pra ficar bem lisinho. E aí, lixei um pouquinho nas laterais, ó. Não cheguei a deixar tão lisinho porque demora e não é muito fácil. Mas eu fui lixando e também, mas já achei que já ficou bem interessante com esse aspecto, com esse trabalho. No vídeo que eu vi pra tomar como inspiração, foi um vídeo no Instagram, elas ainda falavam pra gente usar tinta pra pintar, pra fazer, pra deixar mais personalizado ainda. Aí, vai da sua criatividade e do seu gosto. Eu gosto mais assim, uma carinha mais bruta mesmo, tá? É isso, tá? Assim que ele vai ficar, ó. Não fica achando que não deu certo, que não ficou lisinho, por isso, por isso, não. Ele vai sair desse jeitinho aqui, ó, tá? Aqui a gente mostra a verdade. Aí, você lixa e ele vai ficar com aquele aspecto ali. Se você gostou desse quadro aqui no canal, não faça você mesmo, você tem alguma sugestão de algum outro projeto que você gostaria de me ver fazendo aqui no canal, então deixa aqui no comentário. E se você for seguir a minha dica e fizer o vazinho, posta lá no Instagram, marca com a hashtag inspire arquitetura, que as melhores eu vou repostar lá no meu Instagram. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.